Capítulo 34 O Senhor Deus disse a Moisés, corte duas placas de pedra iguais aquelas que você quebrou, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Amanhã cedo esteja pronto para subir o Monte Sinai a fim de se encontrar comigo ali no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá estar em qualquer parte do monte. As ovelhas, as cabras e o gado não deverão ficar bastando perto do monte. Então Moisés cortou outras duas placas de pedra, iguais às primeiras, e, no dia seguinte, como o Senhor havia ordenado, ele se levantou bem cedo e subiu o Monte Sinai, levando consigo as duas placas. O Senhor desceu numa nuvem, ficou ali com Moisés e disse qual era o seu nome, isto é, o Senhor. Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta, e eu sou o Senhor, o Deus Eterno. E eu tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes, que não podem ser medidos. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Porém não deixo de castigar os seus filhos e até os netos, os bisnetos e os trinetos pelos pecados dos pais. Moisés se ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Ele disse, ó Senhor, se estás, de fato, contente comigo, eu te peço que vais conosco. Este povo é teimoso, mas perdoa o nosso pecado e a nossa maldade e aceita-nos como o teu povo. O Senhor Deus disse a Moisés, e eu estou fazendo agora uma aliança com o seu povo. Na presença deles farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra e em nenhuma nação. Todo o povo verá que milagres eu, o Senhor, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. Obedeçam às leis que estou dando a vocês hoje. Conforme vocês forem avançando, eu expulsarei-os. Amorreus, os cananeus, os eteus, os perizeus, os eveus e os jebuzeus. Não façam nenhum acordo com os moradores da terra para onde vocês vão, pois isso poderia ser uma armadilha mortal para vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, destruam as colunas do Deus Baal e cortem os postes. Ídolos Não adorem nenhum outro Deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. Não façam acordos com os moradores da terra que vai ser de vocês. Nos seus cultos eles adoram deuses pagãos e lhes oferecem sacrifícios. Eles vão convidar vocês para as suas reuniões religiosas. E vocês poderão ficar tentados a comer os alimentos que eles oferecem aos seus deuses. Os filhos de vocês poderiam casar com mulheres estrangeiras, e elas fariam com que vocês fossem infiéis a mim e adorassem os deuses pagãos que elas adoram. Não façam deuses de metal, nem os adorem. Comemorem a festa dos pães sem fermento. Como lhes ordenei, comam pão sem fermento. Durante sete dias no mês de Abib, que é o tempo certo, pois foi nesse mês que vocês saíram do Egito. Todo primeiro filho é meu e também o primeiro filhote macho dos animais domésticos. Mas, se vocês quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam-me um carneiro, se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho. Para ficarem com todo o primeiro filho. De vocês, paguem o preço determinado. Ninguém deverá aparecer diante de mim sem trazer uma oferta. Vocês têm seis dias para trabalhar, porém não trabalhem no sétimo dia, nem mesmo no tempo de arar ou de fazer a colheita. Comemorem a festa da colheita quando começarem a fazer a primeira colheita do trigo. É. Comemorem a festa das barracas no outono, quando vocês colherem as suas frutas. Três vezes por ano todos os homens israelitas deverão ir adorar a mim, o Senhor, o Deus do povo de Israel. Eu vou expulsar as outras nações que estão diante de vocês e assim aumentarei o seu território. Então ninguém tentará conquistar a terra de vocês durante as três festas, quando vocês vierem-me a adorar. Quando me oferecerem um animal em sacrifício, não tragam pão feito com fermento, nem. Guardem para o dia seguinte o que sobrar do animal oferecido na festa da Páscoa. Todos os anos levem à casa do Senhor, seu Deus, os primeiros cereais que vocês colherem. Não cozinhem um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. O Senhor Deus disse ainda a Moisés, escreva essas palavras porque é com base nelas que Estou fazendo uma aliança com você e com o povo de Israel. Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, quarenta dias e quarenta noites e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as duas placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus. Mas ele não sabia disso. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés quando viram o seu rosto brilhando. Porém Moisés os chamou, e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele, e ele falou com Todos. Depois disso todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés, e ele lhes entregou todas as leis Que o Senhor Deus lhe tinha dado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com um véu. Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando Saía, ele contava ao povo de Israel tudo o que Deus lhe havia mandado dizer. E o povo via que o seu rosto continuava brilhando. Porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu. Até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. Capítulo 8 Escutem! A sabedoria está gritando, e a compreensão está chamando em voz alta. A sabedoria está no alto dos morros, na beira da estrada e nas encruzilhadas dos caminhos. Está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando. Eu estou falando com todos vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra. Você é jovem e sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Escutem, pois digo coisas importantes, tudo o que eu digo é certo. O que eu digo é verdade, pois odeio a mentira. Tudo o que afirmo é verdadeiro, nada do que falo é enganoso ou falso. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro, tudo é fácil de entender para quem é bem. Informado Aceite os meus ensinamentos em vez de prata e o meu conhecimento, em lugar de ouro puro. Eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias. Tudo o que você deseja não pode-se Comparar comigo Eu sou a sabedoria, tenho compreensão, conhecimento e juízo. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos. E as palavras falsas. Faço planos e os ponho em prática, tenho inteligência e sou forte. Eu ajudo os reis a governarem e os governantes a fazerem boas leis. Os governadores governam com a minha ajuda, e também todas as autoridades e pessoas. Importantes da Terra Eu amo aquele que me ama, e quem me procura acha. Tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. O que ofereço vale mais do que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Nasci antes dos oceanos quando ainda não havia fontes de água. Nasci antes das montanhas, antes de os morros serem colocados nos seus lugares. Antes de Deus ter feito a terra e os seus campos ou mesmo o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar. E quando ordenou as águas que não subissem além do que ele havia permitido. Eu estava lá quando ele colocou os alicerces da terra. Estava ao seu lado como arquiteto e era sua fonte de área de alegria, sempre feliz na sua presença. Feliz com o mundo e contente com a raça humana. Agora, moços, escutem. Façam o que eu digo e serão felizes. Aprendam o que é ensinado a vocês. Sejam sábios, não abandonem esses ensinamentos. Aquele que me ouve será feliz, aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada. Da minha casa. Pois quem me encontra encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. Mas quem não me encontra prejudica-se a si mesmo, todos os que me odeiam amam a morte. Capítulo 9 A sabedoria construiu a sua casa sobre sete colunas. Mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs à mesa. Aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade. Entre, gente tola, e disse às pessoas sem juízo. Venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam. Sigam o caminho do conhecimento. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mal, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela o odiará por isso. Mas, se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia torna-a mais sábia ainda. E tudo o que você diz, a uma pessoa direita aumenta a sabedoria dela. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então... Você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. A falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Ela senta-se à porta da sua casa ou num banco no lugar mais alto da cidade. E grita aos que passam preocupados com os seus negócios. Entre, gente tola. E diz às pessoas que não tem juízo. A água roubada é mais gostosa, o pão furtado é mais saboroso. Mas os convidados dela não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem e que os que entraram já... Estão nas profundezas do mundo dos mortos. Capítulo 10 O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que... Tanto querem. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Os bons são abençoados. As palavras dos maus escondem a sua violência. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Quem tem juízo aceita os bons conselhos, quem não tem cuidado com o que diz acaba na desgraça. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. A riqueza protege os ricos, e a pobreza destrói os pobres. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio, quem espalha mexericos não tem juízo. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar, se você é sábio, controle a sua língua. As palavras dos bons são como a prata pura, as ideias dos maus não têm valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. Para o malvado, fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa, ele será tão irritante como o vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. O Senhor protege os bons, mas causa desgraça dos que fazem o mal. As pessoas direitas estarão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. As pessoas honestas dizem coisas sábias, quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo-os. Outros